Com o avanço da vacinação, mortes por Covid-19 caem 93% em São Paulo desde abril de 2020. Uma queda sensível com o avanço da vacinação. A média de óbitos diários caiu 93% em São Paulo entre 1º de abril e com 890 mortos e o dia 2 de novembro, quando o número chegou a 62 óbitos. Ao longo deste mesmo período, a proporção da população adulta do Estado de São Paulo com esquema vacinal completo saiu de 3,6% em 1º de abril para 88% no dia de hoje, 3 de novembro. Uma vitória da ciência, uma vitória da vacina, uma vitória da vida. Segundo ponto, São Paulo fecha o mês de outubro com o menor índice de mortes pela Covid-19 desde abril de 2020 também. Outubro foi o mês com o menor número de mortes por Covid-19 desde abril de 2020, no início da pandemia no Brasil. De acordo com os dados sociais, São Paulo, em abril do ano passado, teve 2.239 mortes. E agora, neste mês de outubro, foram 2.192 pessoas que, infelizmente, perderam a vida para a Covid-19. Mas seguimos caindo, seguimos em queda. Ao lado da tristeza das vidas que se perderam, esta é uma boa notícia.